Trago hoje pra vocês 5 perfumes importados e que são perfeitos pra você utilizar então neste carnaval. São 5 perfumes que eu já separei para usar então nos dias de carnaval. Um na sexta, um no sábado, um no domingo, um na segunda, um na terça e se der na quarta-feira de manhã também. Então são 5 perfumes pra você então curtir o carnaval sempre bem perfumado. Então vamos lá, para você utilizar então neste calorzão, num pula-pula aí, num abadá, fazendo a festa, eu trago então um perfume que eu sou completamente apaixonado, que é o Polo Cologne Intense. Se você não sabe, esse não é aquele polo tradicional verde, tá? É um polo lançado em 2021 e que tem uma pegada super moderna, um verde levemente assabonetado, que é simplesmente maravilhoso, ó. Vamos ver. Gente, um hortelã com um angelicão aqui, com uma toranja maravilhosa e uma base levemente amadeirada. Então sim, um perfume que traz uma pegada muito gostosa, junto com uma sálvia, um ambroxan, o patchouli, o vetiver. Este perfume então é uma opção muito gostosa de um perfume super versátil. Você pode usar esse aqui, pode usar de manhã, tarde, de noite, sempre trazendo um frescor levemente amadeirado. Gente, um perfume que eu sou completamente fascinado, tá? Já usei bastante ele aqui, ó. Então já foram aí mais de um dedo e meio. Para quem tem mais de mil perfumes, é muita coisa, né? Então um perfume, esse aqui é simplesmente aprovadíssimo. Depois eu trago um perfume que é lançamento do ano agora de 2023, que é o perfume Aqua DGO na versão Parfum. Esse que vai trazer, gente, é uma pegada levemente cítrica, levemente aquática, levemente amadeirada. Um perfume super gostoso e que tem um toque levemente resinoso. Vamos lá. Perfume então muito, muito gostoso. Esse aqui agrada 100% dos homens. O perfume da Polo também acho que agrada praticamente 100%. Esse é mais fácil ainda, que vai ter as aí principais notas, essas notas aquáticas, juntamente com uma sálvia, um alecrim, um patchouli e um olíbano, trazendo esse toque resinoso. Gente, pensa num perfume gostoso. Fresco, levemente aquático, levemente amadeirado. Um perfume delicioso. E pra quem ficou órfão, então, do Aqua DGO na versão Profumo, esse aqui é uma brilhante, brilhante criação, que pra mim é praticamente um clone do Profumo. Já trouxe comparação dos dois aqui. Então, é um perfume que vale muito a pena você conhecer. Agora, se você quer ter uma pegada um pouco mais séria, só que sempre com esse toque refrescante, de banho tomado, um perfume que vai trazer uma pegada um pouco mais barbershop, eu trago aqui o Davidoff Cool Water. É um perfume que tem um custo-benefício muito bom. Perfume aí. Você encontra ele com preços muito baixos. Vou deixar aqui o site da Ami Perfumes e também da The King of Tester. Você pode encontrar boa parte desses perfumes lá nesses dois locais, que são super confiáveis. O Davidoff Cool Water, gente, ele traz uma pegada também mais aquática, levemente amadeirado, especiado. Um perfume muito gostoso. E ele vai trazer um pouco dessa pegada, se você conhece o perfume Quasar de Boticário, o Quasar foi inspirado no perfume Davidoff Cool Water. Gente, pensa num perfume gostoso. E esse aqui vai trazer como principais notas nota oceânica de água do mar, juntamente com a lavanda, um gerânio, um nérole, um almíscar e um cedro. Esse perfume, então, é viciante e traz boas memórias. Esses perfumes que eu trouxe são perfumes para você utilizar aí no pula-pula, debaixo do sol quente. E duas opções agora eu trago para você utilizar durante a noite, em que você quer trazer uma pegada um pouco mais diferenciada. Eu trago, então, um perfume que eu sou completamente apaixonado. Esse cheiro aqui, ele é diferenciado. Ele vai trazer uma pegada... É um perfume designer, mas que é super nichado. Estou falando do perfume Dior Homme Intense. Gente, o Dior Homme Intense é um perfume super chique, super elegante, que traz uma nota de íris atalcada. Muito, muito gostoso. Com um toque que lembra um... meio achocolatado. Vamos passar aqui, ó. Gente, pensa num perfume gostoso, tá? Ah, que cheiro maravilhoso. Levemente adocicado. E esse aqui vai trazer como principais notas uma lavanda juntamente com a íris, uma pera e uma base de cedro com vetiver. Pensa num perfume gostoso. Ele traz uma íris meio achocolatadinha. Não sei se é a mistura de sambreta, que é aí amiscarada junto com essa pera. Traz um cheiro maravilhoso, super exclusivo, e que possivelmente ninguém vai ter esse cheiro. E traz o cheiro de luxo, de sofisticação, de um homem bem arrumado, super chique, super elegante. E não é um perfume super pesado, tá? Por isso que eu indico ele pra ser um perfume com uma pegada pra você se destacar no meio da multidão. E agora, se você quer um perfume exclusivo, com também uma pegada super diferente, e que não seja um perfume bomba, eu trago aqui uma opção muito gostosa, que é o Tom Ford Noir Extreme, nessa versão aqui, ó, de Bora Spray. Então, é um perfume que vai trazer... Vamos chacoalhar aqui. Um cheiro muito gostoso, um pouco mais rente, pra você trazer a pessoa pra mais perto de você, até porque, às vezes, você pode estar suando, e esse cheiro pode, às vezes, muito forte, pode até afastar a pessoa. E aqui é um Bora Spray, ó. Você joga no corpo à vontade. Ah, gente, que maravilhoso! Que perfume delicioso! E esse vai trazer aquela pegada do Kuf, que é o sorvete feito de pistache. muito gostoso, sem ser super doce. Ele tem um adocicado, mas não é um perfume super doce. É um adocicado, junto com o amadeirado, e esse que vai trazer como principais notas, o cardamomo, juntamente com uma noz moscada, o Kuf, um floral, junto aí com uma rosa e o jasmin, um toque levemente abaunilhado, e amadeirado, principalmente com o sândalo. Pensa no perfume gostoso, um perfume que tem uma pegada aconchegante, um perfume que vai trazer um cheiro muito gostoso e muito diferenciado. E o perfume, quando você compra no Bora Spray, ele é bem mais em conta, por exemplo, que o perfume na concentração Eau de Parfum. E esse, gente, tem um desempenho muito bom. Vai aguentar a noite, claro, não é um perfume que vai buscar a pessoa, mas é para aquela pessoa que já está perto, ficar mais perto de você e sentir esse cheiro maravilhoso, Tom For Noir Extreme, aqui na versão de Pore Spray. Então, são esses os cinco perfumes que eu indico para você utilizar aí no seu carnaval. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei, não esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clique no sininho, é muito importante que você clique no sininho e compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas possam, então, conhecer a perfumaria de extrema qualidade. Um forte abraço para você, até mais e tchau, tchau. e tchau, 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 tchau.